olá vamos voar em mais aérea viaduto da epig sudoeste drone filma obras 47 já gostou inscreva-se não deixe de aquele like inscreva-se e ative sininho para receber nossos vídeos drone filma obras viaduto da epig sudoeste nos cantos superiores no final do vídeo tem cards com vídeos interessantes se você é novo no canal ou antigo no canal confere se está inscrito se não inscreva-se pois faz com que youtube indique nossos vídeos para mais espectadores olha olha parque da cidade aí olha esses pinheirais aí estão sendo cortado porque infelizmente eu vi um acidente incidente aí que caiu em cima do pessoal que colocou uma rede e machucou bastante por sinal teve algumas sequelas indo nesse caminho aqui vai para ptg então a gente vai por cia guará da guatinga parque way à direita sudoeste na frente autogonal e nessa direção a gente vai para setor gráfica vai para o eixo monumental e aqui à direita nós temos uma escola de equitação aí muito legal por sinal isso aqui ó e aqui mais na frente temos a piscina de ondas que será restaurado conforme anúncio que o governo o governo fez era um é como tipo um clube no final de semana tinha antigamente de lazer aqui no parque da cidade ali está a lagoa de atenção aonde vai desaguar e aqui essas obras da epig talvez uma parte da SPM também para justamente resolver problema aqui de dreno drenagem dessas obras aí e olha os pinheiros mais de 590 pinheiros já foram retirado o parque da cidade após a suspensão de todas as unidades previstas será retomado o projeto original do parque ela morando pelo paisagista roberto bule max o governo do sítio federal segue trabalho na retirada de pinheiros do parque da cidade saracubixeque até essa segunda-feira dia 14 598 exemplares do total de 1628 havia sido suprimido cerca de 40 funcionários da companhia de urbanização da nova capital nova cap estão envolvidos na ação veja que as quatro tesourinhas três já estão pavimentados falta a última tesourinha e também a pavimentação de uma das faixas para o das trincheiras e o acesso da ruas das jaqueiras em parque da cidade da mochipro praticamente pronto falta ou a outra parte aqui que ocorre deste dia três deste mês os troncos das árvores estão sendo transportados para pátio do viveiro dois da nova cap localizando o setor de oficina norte sófifem futuramente o material será leiloado e os recursos recadados irão para tesouro nacional dos distritos federal a nova cap estima que serão retirados 6.126,46 metros cúbicos de madeira já a galhada é triturado e destinado às ações de compostagem da companhia os bosques dos de pinheiro ficam entre estacionamento 45 próximo ao restaurante de bão e alpinos e do bosque da borda ocupando uma área equivalente a 6,2 hectares a supressão ocorre devido ao risco de queda apresentados pelas árvores a maioria tem média 27 28 metros de altura esse acesso lateral do sul-oeste para epiga foi liberado nesses dias aí olha aqui ó já está se tem um sinal horizontal vertical só iluminação pública de led que ainda não estão bem instalados ainda deve ativar esse dia em breve estão com rachadura e buracos ferimentos fungos brocas cupins além disso ultrapassam a vida útil prevista pela espécie os primeiros foram plantados para durar 20 anos mas muitos dos estão no parque somam 40 anos com a média será retomado o projeto original do parque elaborado para o paisagista roberto bulemax serão 29 polígonos de plantio arbóreo nos três bosques com espécies típicas de e outras adaptado ao bioma do tf como gramas da espécie batatai da nossa área e todos os procedimentos serão feitos observando as condições ambientais necessário o chefe do departamento de parque jardins afirma que as novas moldas serão plantado em meado de outubro quando inicia período chuvoso aqui está gafial hospital de forças armadas e esse prédio e um monte de clínicas particulares aí abaixo do hfa e essa aqui avenida jaqueiras ele vem lá lá deste eixo monumental até aqui e essa área comercial aí tem um monte de comercial local muito importante por sinal e olha que tão há mais de dois meses em chover em vão torcer porque chova em breve junto ao plano de arborização anual da nova capa as árvores desse bosque receberam adubação mensal e acompanhamento integral a ideia é que no quinto ano já existe tão um sombreamento da área enquanto o plano plenitude das árvores será atingido daqui a dez anos se explica após a suspensão a supressão haverá a contratação do equipamento adequado para retirado dos tocos limpeza do local a abertura de berços para as mudas e plantio em cima foram instalados placas de sinalização para que o perigo de queda dos galhos no espaço dos bosques além das fitas e telas para impedirem a circulação local o administrador do parque da cidade ressalta a importância de evitar transitar a área é fundamental que o ciclista e pedestres dizem faixa e pedestres e a ciclovia manter distância de onde estão cortando as árvores porque não ocorra nenhum acidente afirma o medo vale para os motoristas evite faixa da direita o detran deputado de trânsito de sivideral colocou as nação no local orientando a usarem a faixa da esquerda mas ainda a quem que se arrisca completa até momento não há previsão desvio de trânsito dentro do parque urbano a decisão de suprimir as árvores foi tomada por um grupo de trabalho composto pela secretaria de esporte lazer e administração parque da cidade e de cultura econômica criativa pela companhia urbanizadora da nova capital do brasil nova cap e pelo instituto brasil ambiental que elaborou plano de manejo não deixe deste outro vídeo nosso como obra do túnel de taoatinho que já foi inaugurado mas tem alguns ajustes da Via Estrutural do Terceiro Acesso de Águas Claras, do Viaduto Recando das Emas, da Viaduto ESPM, Viaduto Adjacentes, Viaduto Noroeste, Viaduto Sobradinho, DF 440, Itapuã Parque, Viaduto do Itapuã Paranoá, DF 001 2527 Jardim Botânico e Viaduto Jardim Botânico. Se você não é inscrito, inscreva-se, compartilhe na sua rede social, no WhatsApp, dê like ou dislike se você gostar do vídeo e ative o sininho para receber notificação de vídeo novo, pois esse é o prêmio que recebemos de você por esse trabalho feito. E lembrando novamente, se você é novo no canal ou antigo no canal, confere se está inscrito, se não, inscreva-se e dê aquele like, pois faz com que o YouTube indique nossos vídeos para mais espectadores. Obrigado por assistir nosso vídeo, gratidão e até o próximo vídeo.